Olá, eu queria convidar vocês para esse passeio aí na filosofia entre o bem e o mal. Eu sei que a gente está aqui no espaço de tecnologia e tal, mas eu acho que a moral, a ética, o que é certo e o que é errado, tem que dirigir isso aí de alguma maneira. Porque a tecnologia não é nem do bem nem do mal, ela também não é neutra, ela é aquilo que a gente faz dela. Então, vamos pensar no que é o certo e no que é o errado. E aí eu cito dois lumiares do software livre, um deles que, quer dizer, para colar tudo aqui, esses três temas que aparentemente não tem nada a ver um com o outro, o Linus Torvalds diz que software é como o sexo, é melhor quando é livre. Isso no tempo que ele ainda falava em software livre, depois ele começou a se afastar do movimento, tanto que o Linux, que é o software que ele desenvolve, não é livre hoje. Ele está sob a GPL, mas ele tem componentes que não são livres, infelizmente. Já o Richard Stallman, o pai do projeto GNU, o cara que cunhou o termo software livre, ele disse que o software privativo, aquele que não é livre, é uma droga. E não no sentido em português, isso aí, tem uma entrevista dele em espanhol, em que a palavra droga tem o significado especificamente de algo que causa um efeito em você, possivelmente viciante e tal. Não é como a gente brincar, isso é uma droga. Mas eu acho que também é. O software privativo é uma droga, sim. E eu vou falar, então, juntando esses temas de sexo, de drogas, de software, de padrões, e permeando isso tudo, eu vou falar um pouquinho de abuso, eu vou falar de escolha, liberdade de escolha, informação para tomar decisões adequadas, liberdade em geral. E, bom, para não ficar muito chato, tem umas pitadinhas de humor aí para tentar deixar mais leve, porque tem uns temas meio pesados aí, sabe? Eu vou falar de umas coisas até meio desagradáveis. Então, para tentar ficar mais fácil, é preciso rir um pouco também. E aí saiu no programa que essa palestra é imprópria para menores de 18 anos. Eu não escrevi isso, gente. Eu não escrevi, eu escrevi que era uma brincadeira, eu coloquei lá XXX anos. Porque, assim, é livre para todos os públicos, mas, tipo assim, pode ter temas que são meio pesados, que, por exemplo, eu gosto de ilustrar as minhas palestras com imagens, e aí, de repente, quando eu estou falando sobre sexo, eu falei, como é que eu vou ilustrar isso, gente? Aí eu pensei muito, pensei muito, falei, pô, isso não vai dar certo, eu não quero uma palestra que eu tenha que limitar o público ou algo assim. Eu falei, sabe o quê? Vou falar de padrões, né? E a gente tem os plugs elétricos. Falei, isso pode ser útil, né? Para falar de sexo, por exemplo. Porque padrões têm tudo a ver. A gente... Um padrão é uma coisa que a gente não faz sozinho, né? Normalmente, precisa de várias empresas trabalhando. E elas se juntam numa relação consensual para buscar uma melhor penetração no mercado. Então, de novo, tem tudo a ver com o sexo. E a ideia é compartilhar as especificações. Não estou falando de especificações genéticas especificamente, mas você compartilha as especificações para que todo mundo possa participar desse processo de estabelecimento de um padrão livre e aberto, onde é bom para todo mundo. E onde esse padrão pode evoluir. Cada um pode desenvolver os seus próprios avanços, tomar as suas próprias posições, enfim, se é que vocês me entendem. E fica melhor para todo mundo, assim. Eu falei, pô, mas não tem tantos trocadilhos assim que eu vou poder fazer, né? Não vai dar certo isso. Aí eu mudei de ideia. Não vai rolar por aí. Eu preciso conhecer as pessoas que estão aqui, antes de começar a entrar nessa fria que eu me coloquei. Quem aqui é desenvolvedor de software? Quem aqui é usuário? De drogas. Desculpa. Alguém aqui é traficante de software privativo? Tem gente que vende essas drogas? Eu chamo de traficante. Agora, eu não quero falar só de software, só de drogas, né? A gente precisa falar um pouquinho de sexo também. Então, quem aqui é atleta? Atleta. Praticante solitário, tem alguém? Porque tem várias modalidades, né? Tem a modalidade individual, tem duplas, tem por equipes, tem o revezamento de quatro, né? Com ou sem bastão. Enfim, tem várias coisas que dá para fazer em se tratando. E aí tem os estilos também, né? Além dos conhecidos, o pessoal que cai na piscina e aí já começa... Aí tem o estilo cachorrinho, né? Tem o estilo lateral. Mas também tem o pessoal que gosta de peito, tem o pessoal que gosta de costas, né? Tem quem prefere já um estilo mais livre e tem os que gostam de barboleta mesmo, né? Enfim, tem para todos os gostos. Tem o pessoal que pratica em redes sociais, né? Como forma de conhecer, no sentido bíblico, outras pessoas. E tem um aspecto engraçado que eu acho, né? Porque tanto quando a gente fala de software, quanto quando a gente fala de sexo, tem reprodução no meio, né? É sempre um tema polêmico. E eu acho engraçado que quando se fala de software, desculpa, quando se fala de sexo, tem gente que por razões religiosas, diz que não pode ter barreiras à reprodução. Eu respeito isso. Tudo bem. Agora, quando se fala de software, tem gente que por razões religiosas, acha que tem que ter barreiras à reprodução. Olha que interessante isso, né? É curioso. Eu gosto de explorar essas incoerências. Mas vamos, agora que eu conheço vocês um pouquinho, vamos falar de software livre, software privativo, porque é um dos temas que eu queria... Quem sabe o que é software livre? Mesmo assim. Quatro liberdades, né? Aquela coisa de... A liberdade de executar o software para aquilo que você quiser. A liberdade de estudar o código-fonte para entender como o software funciona e adaptar ele para que ele faça aquilo que você quer. A liberdade número um. A liberdade número dois é de fazer cópias do programa e entregar para quem você quiser essas cópias. E a liberdade três de melhorar o programa e contribuir essas melhorias para quem você quiser. Essas quatro liberdades, quando estão presentes, a gente diz que o software é livre, porque na verdade quem é livre é você, o usuário. Quando falta qualquer uma delas, o software está privando... Não é o software que está fazendo isso, é alguma pessoa, empresa, está privando você de uma liberdade essencial. Então a gente chama o software de privativo. E eu vou comparar isso um pouquinho com drogas. Porque assim como o software pode fazer bem, ele pode te fazer mal, ele pode cercear, ele pode te sacanear, ele pode fazer uma porção de coisas, ou ele pode te fazer bem, te respeitando. O software privativo e o software livre. As drogas também podem te fazer mal ou te fazer bem. Tem drogas que são legalizadas, porque você vai lá na farmácia, você compra, e elas podem te fazer bem, se você estiver fazendo um uso adequado. Agora, tem outras drogas que mal usadas, ou essas mesmas drogas, se mal usadas, podem te fazer mal. Exemplo, o remédio para hipertensão. Um remédio que faz baixar a pressão sanguínea. Para uma pessoa hipertensa, ele faz bem, em uma certa quantidade. Para uma pessoa que não tem hipertensão, ou até que tenha hipotensão, ele vai fazer mal. Então você tem que saber quando usar cada droga, cada medicamento. Agora, tem drogas que definitivamente fazem mal. Que não tem, assim, ela pode até te dar uma sensação de bem-estar, mas é uma sensação curta. É uma sensação que, enquanto ele está te enganando, te distraindo com o bem-estar, ele está te fazendo um mal danado. Essas drogas, eu não recomendo o consumo. Eu não acho que devia ser proibido, até não é proibido o consumo, mas eu acho que é uma furada você consumir um negócio desses. Porque faz mal. Está uma piadinha. Tem um cara que, por falar em hipertensão e medicamentos e tal, o cara foi ao médico e o médico percebeu que ele estava com a pressão arterial muito alta. E aí ele falou, olha, é o seguinte, eu posso te prescrever um medicamento aqui, que vai normalizar a sua pressão, mas tem uma maneira muito mais divertida de abaixar a pressão sanguínea. É atividade física. E tem um tipo em particular de atividade física que é muito bom. É o sexo. O Ministério da Saúde recomenda, para quem tem hipertensão arterial, a prática do sexo. Beleza? Gostei, doutor. Vou fazer. Aí o cara chega em casa, conta pra esposa a novidade, conta o que aconteceu, conta o que o médico recomendou. Aí ele vai lá, toma um banho, fica cheirosinho. Enquanto isso, a esposa põe aquele lingerie maravilhoso. Aí ele sai do banheiro e vê a esposa deitada na cama e fala, Ô mulher, vem você de novo com remédio caseiro? Não, vou sair, né? Não, não, né? Enfim, é... Sexo é bom. É bom. Enfim, é bom pra caramba. Né? Eu acho que... Tem alguém aqui que não gosta? Tem alguém aqui que não gosta? Pois é. É bom mesmo, né? Agora, claro, tem que ser praticado com consciência, com responsabilidade e com respeito ao próximo. Em particular, tem que ser uma relação consensual. Se um não tá afim, não rola, não é pra rolar. Até tem uma história engraçada dessas. Tavam dois soldados numa trincheira montando guarda. E um deles tava ficando meio apertado, assim, sabe? Precisando ir ao banheiro. E não dava pra... Eles não podiam sair do posto de guarda. E aí falava, Vira aí no cantinho e faz o que você tem que fazer. Era um... Afrodescendente que fala hoje em dia, né? Grandão, assim, o cara. Aí ele botou o instrumento dele pra fora e tava lá se aliviando. Apareceu uma cobra. Sabe, tem uma música do Eduardo Duzek. Não sei se vocês conhecem. Que tem muito a ver com essa piada. Ele cantava assim... Eu sou uma cobra venenosa Que pica... E picou o cara. Bem ali. Tipo, ó que situação desagradável. Chato pra caramba. O cara ficou desesperado, né? O afrodescendente. Chama o médico, né? Usa... Eles tinham um rádio lá. Liga pro... Fala com... Eu não consigo falar. Fala com o médico lá e pede pra ele dizer como é que me salva. Essa cobra era que era venenosa. Aí o cara usou o rádio e falou com o médico. Doutor, aconteceu o seguinte, meu colega aqui, a gente tá montando guarda, e ele foi picado por uma cobra, doutor. Ah, a cobra é venenosa, né? Então, ó, mas fica calmo, porque tem jeito. Você tem que impedir que o veneno circule pelo sangue, tá? E tem que tirar o veneno do corpo dele. Então, você vai fazer o seguinte. Você segura bem firme, perto da base, e aí você chupa o veneno pra fora. Nossa, doutor. É mesmo, doutor? Não, é isso que você tem que fazer, senão o seu amigo vai morrer. O que ele falou? O que ele falou? Ele disse que você vai morrer. Que chato. Sacanagem, né? Eu acho engraçado que a gente usa o termo sacanagem. Mas, pô, sacanagem tem a ver com sacanear alguém, mas também tem a ver com sexo, que é bom pra caramba, né? Não faz sentido isso. Por que será que a gente fala sacanagem pra dizer, ó, tipo, alguém sacaneou você? Ou também fala de sacanagem quando é pra uma coisa boa? Eu não consigo entender. Sério, é um mistério pra mim. É um mistério da língua, por assim dizer. Mas o cara não tava afim, né? Aquele, enfim, o amigo lá que podia salvar o outro colega, não tava afim. Aí não rolou. Não rolou uma relação consensual. Se ele fosse obrigado a salvar o amigo, será que caracterizaria estupro? Não sei, será? Forçando um pouquinho, né? Talvez. Que nem o cara lá que tava com hipertensão, né? Ele não tava afim de fazer sacanagem com a mulher, né? Ele queria sair. Se ela obrigasse ele. Será que dá pra obrigar o cara, né? Comparecer. Ia ser estupro? Será? Ou será que ia ser consensual? Consensual é quando os dois concordam. Dois ou mais, né? Ou um só também, enfim. Uma só também vale. Mas aí tem uma história assim, né? Tavam três pescadores num barco pescando. E cada um tava contando como é que conseguiu dispensa da patroa pra sair pra pescar no fim de semana. Aí um deles falou, pô, então, eu dei um anel de diamantes pra minha esposa, aí ela me deixou vir pescar. Porque é a mulher que manda, né? Porque é a mulher que manda, né? Vocês sabem. Tem um homem que acha que manda, mas quem manda mesmo é a mulher. Sempre. É inevitável. Mas tudo bem. A gente vive bem mesmo assim. Aí o outro cara falou, então, eu dei um carro novo pra minha esposa. Aí ela me deixou vir aqui pescar. Coisa mais machista, eu acho, né? É um absurdo. Essa palestra é muito machista, eu não gosto. Mas eu peço desculpas, porque eu sou homem e homem orientado a objetos, né? Então, eu não consigo evitar. Eu peço desculpas de vocês. Conto com a compreensão, tá? Aí o terceiro falou, então, eu fiz assim, às três da manhã, eu cutuquei a patroa na cama. Sexo ou pescaria? E aí, e aí? Tô aqui, né? Então, quer dizer, de novo, não foi uma relação consensual, né? Quer dizer, não foi nem uma relação, né? Enfim, se ele forçasse a barra ou se ela forçasse a barra, seria estupro. Talvez. Sei lá. É muito pesado falar de estupro, né? A palavra já é carregada, feia, assim, né? Mas tem hora que ela fica engraçada. Que nem a mãe, a menina chega em casa e fala, Mãe, mãe, eu fui estuprada, mãe. Nossa, minha filha, conta quando que foi? Bom, então, foi na segunda, na quarta e a gente combinou amanhã à noite. Acho que ela não entendeu direito. Porque, tipo assim, isso é consensual. Quando combinou antes, quando tá afim, não é estupro. Ela tava afim, ela queria. Ela entendia o que tava acontecendo, mais ou menos, pelo menos. E ela tava afim, ela gostou. Isso é consensual. Agora, uma das diferenças entre a relação consensual e o estupro é a ideia de que você para quando você quiser. Se tá lá no bem bom, mas uma pessoa não tá achando bem bom, ela fala, não quero brincar mais. Acabou. Acabou. Se não, é estupro. Só que eu acho engraçado. Aí tem o pessoal que usa software privativo. Aí o cara fala, não aguento mais isso aqui, não aguento mais essas telas azuis, não aguento mais esses arquivos que os meus amigos não conseguem abrir, não aguento mais nada disso. E não consegue parar. Não consegue parar. Tá tão preso nessa rede de dependência que não consegue parar. Tá cheio de empresa, empresa grande até, que fala, eu vou usar software livre, eu vou parar de usar software privativo, eu vou parar de alimentar o monstro. E não consegue. Sempre tem aquela dependência ali, aquela aplicação que o governo diz que tem que ter rodando e que só roda naquele sistema operacional privativo. Tem aquele cliente que só aceita arquivo, cliente importante, que só aceita arquivo naquele formato. E o software livre não consegue gravar naquele formato porque ele é secreto. Tem disso. E o cara não consegue escapar, ele não consegue dizer, chega, não quero mais. Então é estupro. Então software privativo é estupro. Eu achei mais engraçado, né? Porque o pessoal hoje acha normal. Acha normal, sei lá, e... Tem gente que é paga, o trabalho dessas pessoas é fazer sacanagem. Tem? Tem disso. Tem gente que paga pra fazer de sacanagem com ele também. O cara vai lá, dá um, sei lá quanto custa um negócio desse, um trabalho desse, mas você vai lá, paga um tanto e a pessoa faz alguns serviços lá pra você. Beleza. A pessoa paga pra poder fazer sacanagem com a outra. Agora, no caso do software privativo, a pessoa paga pra fazerem sacanagem com ela. Não faz sentido isso, gente. Não faz sentido. É sinal que tem algo errado. É sinal que a pessoa não está entendendo direito. É sinal que a pessoa, às vezes, não está nem percebendo que está sendo enganada e abusada. Mas isso tem nome. Isso é uma pedofilia. Quando você faz sacanagem com uma pessoa que não entende o que está acontecendo, é pedofilia. É impossível falar de pedofilia sem lembrar do Michael Jackson, né? Sabe que ele chegou, né? Ele morreu durante um fiz aí passado. E aí, diz que ele chegou no céu e foi logo todo animado. Chegou. Cadê o menino Jesus? Né? Porque... Aí o anjo lá na porta do céu falou, ó... Madonna acabou de levar ele pra cama. Né? Sabe? Tipo assim... Pô... Até disso tem piada, né? Pedofilia é abuso. É abuso. Assim, é tão abuso... Que... Praticar sexo com uma pessoa de menos de 13 anos... Não interessa se a pessoa está dizendo que estava afim, que é legal, que gostou. Não interessa. É estupro. É estupro qualificado. Está na lei. Não pode. Tá? É um abuso. A pessoa pode até achar que é adequado, que está curtindo, mas não é. Ela não tem a maturidade ainda pra entender a dimensão do que está acontecendo. Aí chega o cara, né? Com presentinho, né? Fala... Ah, eu te dou isso aqui se você... Sei lá, eu acho horrível pensar nessas coisas. Mas tem! Tem o presentinho! Tem as crianças que são tão carentes! É sério! Eu... 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 Tive que pesquisar um pouco do assunto pra... Pra me preparar pra... Falar sobre isso, né? Tem criança que é tão carente de atenção, que não... Não tem nem presentinho pra ela. É só um pouquinho de atenção. E ela já faz o... É abuso. É abuso porque a pessoa lá não está entendendo o que está acontecendo. Ela não tem noção da sacanagem que estão fazendo com ela. Então, falar em decisão informada, né? Falar que a pessoa escolheu, por exemplo, usar o software privativo, ela... Ela escolheu que pusessem a algema, né? Ela escolheu que o software não deixasse ela fazer isso e aquilo que ela queria. Eu não aceito. Eu não aceito. Porque estão enganando as pessoas. Estão dando uns presentinhos, né? Uns espelhinhos, umas câmeras que capturam a alma da pessoa. E aí ela não consegue mais viver sem aquilo. Ela fica dependente. Ela fica aprisionada. É assim... O que alguns especialistas da área me falaram, da área da pedofilia... Estudiosos do assunto, não praticantes, que fique claro. O que alguns especialistas me falaram, é que o tesão do pedófilo não é o ato sexual propriamente dito. Aí você faz com o adulto e insatisfaz. O tesão do cara, ou da mulher, é o controle. É ter, como diz o Paulo Montenegro, é ter a pessoa na mão, assim. É controlar, é ou assustar, é o domínio, é o poder sobre o outro. Esse é o tesão do pedófilo. E eu acho que isso é uma puta falta de sacanagem. É o excesso de sacanagem. E quando eu falo dessas coisas, eu não consigo deixar de lembrar do Steve Jobs. Porque ele não é um pervertido, até onde eu sei. Mas ele é um perverso. Você compra um telefone dele, o telefone não é seu. O telefone continua sendo dele, ele escolhe o que vai rodar no seu telefone. Você compra um computadorzinho de ler livro e navegar na internet, você não põe o programa que você quiser nele. É ele que decide o que vai rodar no seu computador. É ele que decide o que você vai conseguir ler através dele ou não. É ele que decide o que o computador vai fazer. Por você ou contra você. Eu não consigo entender uma pessoa aceitar isso numa boa. Não dá. Para mim, se a pessoa acha que está aceitando isso, é porque ela não entendeu direito. E se ela não está entendendo a sacanagem direito, é muito parecido com a pedofilia. Eu não estou falando que o dano é parecido. Não é. Não chega nem perto. O dano causado está numa outra ordem de magnitude. Mas o processo de controle, o tesão de controlar, esse é parecido. E ele não é legal, não é bacana, do mesmo jeito. E a gente tinha que, como sociedade, rejeitar isso do mesmo jeito. Porque, no fim, essas coisas provocam dependência. O software privativo, ele causa dependência. Na hora que ele grava o seu arquivo num formato secreto, que só aquele programa consegue abrir, você não consegue parar de usar o programa. Na hora que a sua agenda de telefones, com milhões de, milhares de contatos, está presa lá naquele telefone, e você não consegue copiar para outro computador, você está dependente daquilo. Tem outras dependências bem mais graves, eu sei. Mas é dependência também. Vamos dar uma aliviada, né? Dizem que Jesus, já crescidinho, estava no céu com os apóstolos. Quem tem alguma coisa contra a piada religiosa aí? Só para saber, porque eu ia contar mesmo assim, tá? Jesus estava lá no céu com os apóstolos, preocupadíssimo com o problema das drogas na Terra. Isso está prejudicando as pessoas. A gente precisa fazer alguma coisa a respeito. Então, ele pediu para os apóstolos descerem a Terra e coletarem algum material para eles pesquisarem e entenderem o problema. Dali a pouco, batem na porta lá da nuvenzinha dele. Quem é? É João, mestre. Ô, João, entre. O que você trouxe, João? Eu trouxe cocaína, mestre. Ah, muito bem, João. Vamos pesquisar isso aqui. Dali a pouco, batem na porta de novo. Quem é? É Mateus, mestre. O que você trouxe, Mateus? Eu trouxe heroína, mestre. Ah, muito bem, Mateus. Entra, entra. Bate na porta de novo. É Pedro, mestre. E o que você trouxe, Pedro? Eu trouxe craque, mestre. E assim eles foram chegando, chegando até que bate na porta. Quem é? É Judas, mestre. Ah, e o que você trouxe, Judas? Polícia Federal! Todo mundo com a mão na parede! Não é tipo... Sacanagem. Não é novidade. Vocês já ouviram falar do problema da primeira grátis, né? No mundo das drogas, isso é uma técnica que parece que é bastante conhecida, bastante efetiva para os traficantes. Dá a primeira grátis, e aí o cara fica viciado, e daí ele passa a ter que pagar pela droga. Não é novidade comparar isso com o modelo de negócio do software privativo. Faz vários anos, o Serginho Amadeu estava dando uma entrevista para a revista Carta Capital, e ele falou do modelo de negócio de traficante da Microsoft. Dá a primeira grátis, e aí depois o cara passa, quando ele vai para trabalhar, quando ele vai para o emprego dele, dá a primeira grátis para a escola, na porta da escola, ou até dentro da escola. Aí o cara fica dependente, e quando ele vai para o trabalho, aí ele tem que pagar. A Microsoft processou o Serginho Amadeu, por calúnia e difamação. Aí o Serginho Amadeu botou a boca no mundo, o pessoal fez camiseta, foi divertido, faz uns cinco, seis anos, eu acho. Aí no fim a Microsoft retirou o processo, quando ela se deu conta que calúnia e difamação é quando o que o cara fala não é verdade. Tipo assim. Mas assim, não é novidade essa comparação. Mas eu acho que cabe trazer o assunto para discussão, sim. Agora, de novo, eu trago o tema do consenso. A relação consensual tem a mesma coisa aqui, a escolha consciente. A pessoa que recebe a droga, ela sabe o tamanho da encrenca em que ela está se metendo? Eu acho que se ela soubesse, ela não ia nem experimentar. Assim, para a pessoa entrar numa fria dessas, não pode estar pensando direito. E com o software privativo, é a mesma coisa. O negócio que te deixa dependente para o resto da vida também, e que te cerceia, te impede de fazer as coisas que você quer, que você precisa, e você ainda tem que pagar por isso? Não faz sentido uma pessoa escolher um negócio desses. Pô, é um tratamento super traumático você parar. Você pode ter que abrir mão de vários arquivos que você não consegue mais acessar. Você pode ter que abrir mão de alguns jogos que você gostava muito. Você pode ter que abrir mão de computadores que você descobre que não estavam servindo a você, estavam servindo ao Steve Jobs, por exemplo. É traumático. Dá dor de cabeça, dá síndrome de abstinência, e aí coloca em dúvida, ou para quando quiser. Aí tem gente que fuma e fala, quando eu cansar, quando eu não tiver mais afim, eu paro. Será? Será? Melhor se você tivesse pensado direito, isso não tinha nem começado. Ah, mas é tão gostoso. E aí tem, o cigarro causa impotência. O software privativo também. Você fica lá, o negócio não está abutando, o sistema não sobe, literalmente. E o que você faz? Não tem nada que você possa fazer. Com o software livre, você pode ir lá, se você for escovador de bit que nem eu, você vai lá e arruma. Se você não for, você pede ajuda de escovador de bit que nem eu, e a gente arruma para você. Você não fica dependente de um único fornecedor. Com o software livre não rola essa dependência. E quando tem essa dependência, aí o negócio vira sacanagem. Na hora que se consolida um monopólio, na hora que o prestador de serviço percebe que o seu único recurso é ele, aí ele virou o dono da cocada preta. Aí ele vai pedir o quanto ele quiser, ele vai... Aí você não é mais o cliente que sempre tem razão. Agora você é a vaca leiteira de onde ele vai mamar. Faz sentido alguém escolher ser essa vaca leiteira? Aí eu falo, por que que eu estou falando dessas coisas para ajudar as pessoas, as vítimas dessa pedofilia digital, as vítimas dessas drogas digitais? Eu falo, não, peraí, eu não quero isso. Entendi. Não quero mais brincar disso. Vou tentar me livrar dessas porcarias. Aí eu falo de portabilidade, de direito de consumidor. Sabe aquela portabilidade que você tem para mudar de prestador de serviço telefônico? Para mudar de plano de saúde sem carência? Para mudar de... Para transferir a sua dívida de um banco para outro que te oferece condições melhores? Tem indícios, tudo está lá definido em leis de defesa do consumidor. Por que que não tem isso para software? Por que que a sociedade permite que um fornecedor de software faça escravos? Não, o cara fica dependente daquele programa e só tem um recurso, é aquele prestador de serviço. Não, vamos estabelecer portabilidade. Vamos falar que o cara pode levar o serviço, se o prestador de serviço não está prestando serviço direito, muda para outro prestador de serviço, sem ter que trocar de software. Espera aí, mas o que que precisa para isso? Precisa das quatro liberdades. Você precisa poder estudar o código fonte e adaptar ele para suas necessidades. Ou, se você não sabe, você precisa poder distribuir o código fonte, uma cópia, do jeito que você recebeu, para outra pessoa poder fazer isso para você, melhorar o programa e distribuir as melhorias de volta para você, para você poder executar o programa para aquilo que você queria. São as quatro liberdades. Então, eu acho que a gente precisa pensar seriamente em portabilidade de software. Precisa pensar seriamente em evitar essas relações de dependência de monopólios, porque a boa sociedade impede a formação de monopólios, ou pelo menos regula os monopólios, para que eles não abusem do poder de monopólio. E esse abuso é o que está acontecendo hoje. Esse abuso é o abuso das crianças vítimas de pedofilia, é parecido. É o abuso do traficante de drogas que dá a primeira grátis e depois passa a cobrar. É o mesmo abuso e é igualmente condenável, na minha opinião. Então, a gente como sociedade deve rejeitar esse mal e deve tentar exigir dos nossos legisladores, lá em cima, que façam alguma coisa a respeito, que proímam essas práticas antissociais. E enquanto isso, o que a gente faz? Você já pode ir se libertando. Você pode, como consumidor, você tem não só a liberdade de escolha, você tem o poder da escolha. Quando um cara te oferece uma droga, quando o cara te oferece um presentinho, por uma coisa que você não está afim de fazer, diga não. Não, assim eu não quero. Não estou afim. Me inclua fora dessa, né? Tipo assim. Você tem esse poder. Você escolhe aquilo que te respeita. Pode até ser mais caro de imediato. Mas no longo prazo, aquilo que você paga barato, hoje, ou até não paga nada, é porque o cara sabe que depois vai conseguir cobrar mais de você. O software livre não precisa ser grátis. O software livre pode sim ser vendido. Você pode pagar pra alguém por serviços, você pode pagar pra alguém pela distribuição, você pode pagar pra alguém pra dar o suporte que você precisa pro software. E não tem nada de errado com isso. O que tem de errado é o cara que está te oferecendo um serviço, é o cara que está te oferecendo uma solução te entregar um problema. Não foi o que você comprou. Então você, como consumidor, tome decisões informadas e rejeite aquilo que faz mal pra você e pra todo mundo. Porque afinal, a liberdade é o que te deixa escolher agora e também escolher depois. Obrigado, gente. Tem questões, dúvidas, comentários, sugestões, perguntas? Senão eu vou ficar falando aqui. É apenas um comentário. Eu queria fazer uma pergunta. Muitas vezes, eu já reparei isso, quando o pessoal, vamos dizer assim, culpa o Linux por... Ah, não, o Linux está deixando de ser livre. Eu tenho uma visão um pouco diferente disso. Pra mim, o Linux continua livre. E eu vou explicar o porquê. Toda a estrutura, no meu entender, eu sou razoavelmente leigo na parte de kernel, sou programador e tal, mas nunca programei no kernel. Pelo que eu tenho conhecimento, toda a parte da infraestrutura, ou seja, tudo que você precisa fazer pra fazer um driver, um sistema funcionário em Linux, é livre. Está lá, por exemplo, a parte de estrutura básica de wireless, que é o principal problema de proprietário que o pessoal reclama. Está lá. Só que o que acontece? Os fabricantes criam firmwares proprietários, não disponibilizando o código. Aí, vem aquela questão. Eles podem... Aí o pessoal fala, ah, mas eles aceitaram isso no check-in, lá no código fonte, está lá dentro do targez do Linux. desculpa, no meu entender, isso não torna. isso não torna. Não vai ser o problema.